Oi pessoal, bem-vindos ao canal do Brasil, meu nome é Tainá. Hoje eu vou estar mostrando um pouco mais sobre o nosso projeto do girassol solar, que vai ser apresentado no arquivo, que acontece em novembro deste ano. Então, o que a gente vai mostrar hoje vai ser, a gente já fez três protótipos, que já estão funcionando quase por completo, que já estão seguindo a luz. A gente vai estar usando um linter no caso para mostrar. A gente ainda não filmou, a gente vai fazer uma filmagem do sol também, seguindo esse movimento. Só que a gente vai mostrar funcionando só o protótipo, porque ele está com acabamento e está mais organizado, que está aqui em cima dessa mesa, que eu já vou te mostrar. E tem mais dois protótipos sendo finalizados. E aí a gente vai começar a gravar mais vídeos e mostrar o que mais está faltando e qual é o ambiente do nosso projeto. Bom pessoal, esse aqui é o nosso protótipo. Aqui está o Arduino dentro da capinha, com todas as ligações. O circuito vai estar dentro dessa caixinha aqui, que a gente deixou assim, para poder abrir e poder mexer e ficar bem mais organizado. A gente pretende gravar nesse LCD aqui, aparecer as informações de quanto de energia a nossa placa solar está captando. Aí aqui está a ligação da placa solar. A gente colocou um LED só para vocês verem que está acendendo e que está funcionando. E agora eu vou apagar a luz para mostrar a placa solar girando. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre o girassol solar. E também de todos os outros que a gente posta no canal, sobre os projetos com o Arduino. E se você estiver aqui em Cuiabá, no meio de novembro, nas primeiras semanas, vai visitar a nossa stand do arquivo que vai acontecer nos 100 vezes do Pantanal. E logo a gente vai estar postando mais detalhes sobre esse evento, sobre os horários e as datas certinhas. E como esse projeto a gente vai estar usando para o arquivo, para o reto institucional, A gente já tem dinheiro disponível para isso, então a gente não pode arrecadar doações para investir nesse projeto. Mas nós estamos aceitando doações de qualquer valor, porque qualquer ajuda é boa, é bem-vinda. E essas doações vão ser utilizadas para projetos do canal e também para a gente submeter alguns projetos regionais e nacionais. E o botão desse link vai estar disponível em algum lugar. Então, cliquem em gostei desse vídeo, porque ajuda muito na divulgação do canal. Então, inscreva-se nele e cuida todas as nossas redes sociais, que a gente sempre está postando informações e algumas novidades. E é isso aí, até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.